As birras podem ser muito estressantes tanto para os pais como para os filhos. Mas você sabe por que elas acontecem? E sabe como reagir nesses momentos? Preste atenção nesse vídeo porque é disso que vamos falar. Antes de responder algumas perguntas sobre o tema e de orientar como agir, é importante entender o que são as birras e quando e por que elas acontecem. Birras são momentos em que a criança tenta atrair toda a atenção para si mesma de uma forma negativa, de modo que os adultos envolvidos vão se cansar ou se irritar e acabar fazendo o que ela quer. Mas quando as birras acontecem, e por que as crianças têm esse comportamento? Os bebês se tornam crianças pequenas de uma hora para outra. A partir dos 10, 11 meses, eles começam a interagir muito mais com o mundo. Começam a ter mais noção de quem são, do que gostam e do que querem naquele momento. Acontece que tudo isso vem antes das palavras. Antes deles serem capazes de explicar o que querem e de convencer as pessoas do porquê aquilo é tão importante para eles naquele momento. Além disso, nessa idade as crianças não são capazes de dividir a atenção ou o foco. Quando estão interessadas em algo, não conseguem pensar em mais nada. E é como se o mundo inteiro girasse em torno daquilo. Ou seja, as birras acontecem na época em que as palavras ainda não estão lá. E então são instrumentos para convencer os adultos do que elas querem. Se jogar no chão, chorar, gritar e às vezes até se machucar, são alguns desses instrumentos. Algumas crianças são mais intensas, outras mais moderadas. Algumas desenvolvem a linguagem mais rapidamente, outras demoram mais e passam um pouco mais de tempo usando as birras como instrumento. Mas todas essas crianças passam por essa fase. Não há vergonha nenhuma nisso. A questão é saber como lidar com essa situação. Bom, então como devo agir durante as birras? Primeiro, o maior segredo é não dar atenção pretendida. Nem atenção positiva, toma, pega logo o que você quer. Nem atenção negativa, não, para, não faça isso. É necessário se afastar para permitir que a criança se acalme e entenda que a birra não é um instrumento aceitável. Segundo, aprender a se acalmar em situações de estresse é um grande ensinamento. Sendo assim, mantenha a calma e diga, essa atitude não é legal. Vou deixar você se acalmar e depois a gente conversa. Se afaste, sem deixar de vigiar a criança para ela não se machucar e não deixe ninguém se aproximar. Quando a plateia some, em alguns instantes a criança vai ser capaz de sair do seu modo birra e certamente vai te procurar. Quando ela estiver mais calma, explique por que ela não pode fazer ou pegar o que pretendia. É muito mais fácil respeitar o limite quando entendemos o porquê dele existir. Em seguida, dê outras opções de brincadeira. Assim você ajuda a abrir um leque de possibilidades que a criança não é capaz de perceber no momento que ela está. Terceiro, lembre-se também de que às vezes é preciso dizer sim. Se não for prejudicial para ela ou para outras pessoas, deixe a criança brincar, mexer, experimentar. É assim que ela aprende, é assim que ela interage com o mundo. Tudo isso pode parecer cansativo, mas se você agir de maneira consistente em todas as birras, eventualmente elas vão diminuir ou até desaparecer. Afinal de contas, quando a birra não funciona, ela deixa de ser um instrumento útil. As birras são momentos de estresse para todos os envolvidos, mas lembre-se, perder a calma só vai piorar a situação. A criança precisa que você seja o adulto e precisa da sua ajuda para solucionar essa desavença. A birra é uma fase como todas as outras. Ela vai passar e tudo vai dar certo. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e saúde. Informações e saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. E se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.